O motorista de uma BMW que bateu no motociclista e fugiu do local, caso aconteceu em Posto de Caldas. E ó, foi flagrado as câmeras de segurança, você vai ver. Dá só uma olhada aqui. Ô Claudio, solta o vídeo aí, vamos ver. Uma câmera de segurança flagrou o momento exato do acidente. Veja que o local é bastante movimentado na região central de Posto de Caldas. O relógio marca por volta das 9 da noite. Veja que tem vários carros estacionados pela avenida e pessoas entrando e saindo de um supermercado. Repare no vídeo quando pedestres tentam atravessar a avenida. Uma moto passa pelos pedestres e logo atrás vem um carro de luxo. A imagem mostra que o motorista faz uma manobra para o lado esquerdo. Atinge a moto que com impacto o motociclista é arremessado ao chão. A vítima fica caída e o carro envolvido some da cena. Outros veículos diminuem a velocidade e pessoas ajudam o motociclista que é socorrido e levado ao hospital. A polícia militar foi acionada e registrou o caso. Então, ali, pega de novo, ali foi a moto que bateu no carro, né? Ali, pega de novo, coloca aqui pra mim. Dá uma olhada ali, ó. O carro tá indo, coloca aqui no telão, meu amor. Aí você vai vendo aqui, olha lá, ó, vai. Você vai acompanhando aqui, eu vou ver aqui no telão. Você vai acompanhar comigo. Então, olha lá, olha lá, a moto vai. Vamos ver. Ó, você vai acompanhando. Olha lá, ele virou a BMW, ele virou o carro, aí a moto pegou. É isso aí, olha lá, ó. Ele vai, a moto bate atrás. Aí você vai acompanhando aqui e o carro vai embora. Então, olha lá, olha lá.